Música Por isso não tem prazer ver meus amigos Já que eu deixei O meu churras do morro Na beira do fogo E o meu se tem cheio Lançaram um choque e largaram Rancheram o badeirão Abraçaram todos meus amigos Cantaram uma canção Com pantalhinhas proezas Que se perdoem lá fora Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba É de flor e pão nesta agora Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba É de flor e pão nesta agora Montando cabalos Eu vou ter vagas Com meu rio grande Fui morar em outro estado Mas a saudade foi grande Por isso comprei Pra rever meus amigos Já que eu deixei O meu churras do morro Na beira do fogo E o meu se tem cheio Vem, saruxa, e largaram Rancheram o badeirão Abraçar todos meus amigos Cantaram uma canção Vou contar minhas proezas Que fiz pelo Brasil afora Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba É de flor e pão nesta agora Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba Ribeira e pão nesta agora Rio de Janeiro e pão nesta agora Rio de Janeiro e pão nesta agora Rio de Janeiro, São Paulo e svencela